Salve camaradas, tudo bem? O vídeo hoje é um vídeo diferente, é um vídeo basicamente para agradecer. O canal chegou a 300 mil inscritos, na verdade já passou um pouquinho mais né, 300 mil inscritos. Essa experiência começou anos atrás, foi muito difícil no começo, eu não entendia absolutamente nada da dimensão técnica da coisa, também não entendia absolutamente nada da dimensão teórica da comunicação, não tinha câmera, tinha um computador vagabundo, gravava de maneira precária, era uma zoada da porra, a iluminação era horrível. Coloca aí, Maxwell, por favor, um trechinho dos primeiros vídeos do canal, 10 segundinhos para vocês verem como era no começo. Existe toda uma lenda na direita reacionária, no Brasil e outros países, como nos Estados Unidos, de que existe um marxismo cultural, que é uma estratégia de infiltração nas instituições, na escola, na família, nas igrejas, onde a gente vai chegar ao comunismo sem que ninguém perceba que a gente vai chegar ao comunismo. E aí, o canal deu certo, o canal cresceu, o canal ele existe, ele se mantém, ele melhora graças a vocês. A gente conseguiu consolidar um espaço de comunicação crítico, marxista, revolucionário, para pensar o Brasil e o mundo, fundamentalmente para pensar a revolução brasileira, a luta de classes no Brasil. Eu fico muito feliz de ver que a gente conseguiu chegar à marca de 300 mil inscritos, de ver que a gente já bateu a marca de mais de 20 milhões de acessos no canal, é muita gente, hein? E de ver que a gente tem um público fiel de gente que vem aqui no canal procurar análises críticas, procurar debates teóricos qualificados, polêmicas necessárias, análises de conjuntura que tenham fundamentação, que sejam responsáveis. Eu só tenho muito a agradecer, agradecer a todo mundo que assiste e acompanha o canal, quem assiste e acompanha há muito tempo, quem é mais recente, agradecer a todo mundo que compartilha os vídeos, agradecer a todo mundo que comenta, que interage, agradecer a todo mundo que ajuda a partir do Apoia-se, a partir do Pix, a partir do Seja Membro aqui no YouTube, que é um mecanismo também muito importante de apoio financeiro ao canal, que eu falo menos, mas é importante. Então, se você não é membro do canal, seja membro do canal. Quero dizer que eu fico muito feliz, especialmente nas viagens Brasil afora, quando alguém fala, Jones, me tornei comunista, me radicalizei, me organizei a partir do seu canal. Fico tão feliz, ou quem sabe até mais, quando alguém fala assim, Jones, não conhecia Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Dacir Ribeiro, Clóvis Moura, Nelson Werneck Sobret, Rosa Luxemburgo, e comecei a ler a partir do seu canal, e comecei a ir atrás da obra desses autores e autores a partir do seu canal. Além de uma militância política, eu, infelizmente, enquanto professor, nesse momento, eu estou fora da sala de aula. Outros trabalhos e minha militância me impedem de estar, nesse momento, na sala de aula, dando aula. E aí, o espaço de debate, de reflexão, de conversas que eu tenho com vocês aqui no canal, é o mais próximo que eu tenho, nesse momento da minha vida, da sala de aula, de atuar na docência. Então, para além de um aspecto político, que é fundamental, eu me sinto muito realizado também, enquanto professor, enquanto educador, contribuir na formação de vocês. Fico muito feliz, cada vez que eu sou citado num projeto de conclusão de curso, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, e alguém faz referência ao canal, dizendo que ajudou, que contribuiu. Enfim, eu só tenho a agradecer a todos vocês, dizer que esse ano o canal está indo muito bem, né? A gente está conseguindo uma média de audiência mais alta do que no mesmo período do ano passado. Então, continua crescendo em média de espectadores, inscritos, inscritas no canal, e continua fazendo um bom debate, né? Então, hoje o vídeo é um vídeo diferente, é só um vídeo para agradecer, um vídeo para dizer que eu estou muito feliz, um vídeo para dizer que esse trabalho, ele é coletivo, sabe? Eu estou aqui na frente das câmeras, eu apareço, mas Maxwell tem um papel fundamental nesse trabalho. Agradecer, inclusive, a todo mundo que no começo do ano, aliás, final do ano passado, ajudou na campanha para comprar um computador novo, mais potente, mais tecnológico para Maxwell, que isso influi direto na edição dos vídeos. Vocês estão vendo, né? Maxwell está cheio de requer, cheio de frescurinha na edição dos vídeos. Então, tem Maxwell, Euclides agora está trabalhando com a gente também, então participa da edição do canal, já trabalhou comigo. Vitor, Cauê, lembra de Cauê? Pronto, eu demiti Cauê. Ele era o patrão e eu demiti ele. Cauê, Carla, Jorge, Antônio, enfim, muita gente contribuiu para esse canal existir, continuar existindo, e tem milhares de contribuições anônimas, né? Gente que eu não conheço, mas que garante a continuidade do canal, garante compartilhando, garante assistindo, garante acompanhando, garante apoiando financeiramente, sugerindo temas, fazendo críticas, fazendo elogios, enfim. Isso não é um projeto individual, sabe? Esse canal não existiria se fosse depender só de mim. Ele tem minha cara, ele tem meu nome, mas eu sou apenas a persona pública de algo que é essencialmente coletivo, tanto nos seus objetivos, como no seu fazimento, que é uma palavra que o Darcy Ribeiro adorava e eu passei a usar, fazimento, é uma palavra linda. Então é isso, gente, muito obrigado a todas e todos que apoiam o canal, que divulgam o canal, que fortalecem o canal. E agora vai ter outro vídeo comemorativo quando a gente chegar na marca de 500 mil inscritos, beleza? 500 mil inscritos, eu volto aqui e faço outro vídeo como esse. Um beijo e nesse domingo, hein? Vídeo novo no canal, fica de olho e não perde!